Nós alentamos com a meta de um momento sumamente histórico e difícil da nossa economia. E, baseado na concorrência do assunto, desde o último ano de 2020, nós temos 40 comerciantes aqui no Boneiro com a nossa visa. Há muitas possibilidades, mas há muitas dificuldades, mas há muitas possibilidades para o Boneiriano olhar e buscar também. Há 40 comerciantes aqui no Atlântico que representam o Bonaire Innovation and Commerce Council que tratamos de trabalhar com nossos partenários, de trabalhar com a aliança na comunidade. Nós estamos bem para competir com o outro. Nós estamos bem para trabalhar com o outro. Então, o quadro tem diferentes associações na Riva e Islas, tem sindicatos, tem governos. Então, nós temos diálogo nacional, tem diálogo central com a gente aqui no Boneiro, mas também é uma oportunidade para trabalhar com a meta e provisão para existir para ainda ganhar para o nosso desenvolvimento do reino. Então, o DSE vai participar em 2021 e para nós chegarmos na ideia concreta com o mundo, nós como BICC, por contribuir com uma organização jovem, com potencial e ideias de inovação no exterior. E qual é o plano para o que está tratado em 2021 para a associação aqui? Bom, nós, é o momento que me porvisa, que nós temos quatro pontos de lança, que nós vamos olhar para o próximo ano, o resultado, e que está a coisa concreta, que nós vamos olhar junto com os partenários que nós temos, para conseguir o próximo ano, começando em 2021. Um, nós vamos olhar para que nós lançamos um fundo de pensão general aqui no Boneiro, para que a grande maioria de nós possam pagar que está sem pensão, sem providência nem, por depender de 10 horas, depois de 30 anos de turismo, de construção, junto com o que já tem fora do Estado, depois tem uma complementação. Nós vamos olhar também, para que nós, comerciantes, aqui no Boneiro, devido a Covid, e para que o Covid, nós vamos olhar para que o comércio estava com a roupa criada. Nós vamos olhar para que o comerciante não tenha financiamento no banco, não tenha agobiado. Então, nós vamos olhar para que nós pensamos que é uma roupa importante para que os negócios não tenha começado, e que os negócios não tenha desenvolvido. Nós vamos olhar para que o banco de desenvolvimento, é um termino largo, porcentagem mais razonável, com um capital fresco no mercado. e que nós vamos olhar para que o banco de desenvolvimento não tenha gostado. Então, nós vamos olhar para que o banco de desenvolvimento não tenha gostado. para que o banco de desenvolvimento não tenha gostado.